Ficar com você é legal, é letal Ela rebola demais, tô passando mal Talvez nós daria um belo casal Já pensou nós morrando em Portugal Especial, pensando bem, eu quero Vem cá baby, vem, eu, você e mais ninguém O NET vs AJ, o NET começa Quem quer batalha bonita? SANGUE! 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 E eu começo a ideia, nós toca jota Cê sabe que agora é hora do toca Na rima vai me entender Porque aqui da vitória eu nunca corro Não vai ter erro nesse julgamento Que a platela não é o morro, tá trutão? Então fica a sua mão nessa levada Fazendo free de fato aqui não conta decorada Se o meu artefato é fazer rima improvisada Faço do feito um fato e te mostro minha caminhada Não é isso que se exige aqui no compromisso Fazendo, eu rendo muito mais no meu serviço Mas te matar na lida não é difícil Pois eu faço o que eu amo, não é trabalho Já passou a ser um ofício A Jota 30 segundos Joga a mão no alto O hip hop é seu ofício, pra mim já tornou normal Você até fala do moro, pra um cobra não tem moral Porque você apanha, eles fazem até um coral Você entende, parça, que meu golpe é fatal Incisivo é asbante que entra só no seu peito Você fala muito mais, suas palavras não tem efeito Por isso que aqui na batalha eu nem onde te respeito Você quer falar dos oito, mas não esquece de olhar seus próprios defeitos Caralho, então você olha aqui que você apanha Você sabe, freestyle pra mim, você não tem amanha Mas não sabe qual que é seu infeliz Eu quero que se for do moro, puxa, Deus é que é meu juiz Mano, sem maldade, põe até o SITF Pode colocar todo mundo em meu quetrefe Eles vão me julgar, vão julgar até minha carne Só que pra onde eu vou, as paredes não tem alarme Parando para as rimas, they win it A Jota Vamos fazer a Jota Recomeça, meu filho Ai, 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 ai Chega com uma quebrada O 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 Falar de freestyle, mano, mas só que nessa base com certeza você não encaixa, mas eu encaixei, te bati Você tá ligado, meu parceiro é checkmate, aqui nem é um jogo de xadrez Só que depois dessa batalha, outra terça-feira, você pode colar que você vai ser freguês Mato, pede CPF na nota que vai vir em cima, o fogo da jota te batendo truta, cê conta lorota Quando você fala é somente idiota, então calma a boca aqui, cê é chacote Tio, você tá ligado, eu faço um freestyle, você é só um cavaço Hoje eu te descarto, cê nem tá no maço, meu mano, cê é maço, vai logo Tinge o seu pulmão, igual minha improvisação Você não entende que eu faço isso de coração, falei de maço, só que você aprende Que hoje eu te ganho com pensamento, é um maço me lembrar teu cigarro Porque minha rima te mata por dentro Ô como é o Falomboleão, hein, Willi G Ai, ai, ai Quero ver botar ele Quero ver botar ele Quero ver botar ele Vai Bota ele Cê diz que Deus é seu juiz Mas seu pensamento amigo é cargo Como que Deus aqui é seu juiz Sendo que o Brasil é um estado largo Truta sabe o que eu faço na lira E na disputa você não aguenta Sabe o que eu faço na rima é a bozenta Por isso eu trago o meu adiando Falou de maço, sou a gente, por isso eu te maio e na rima você não aguenta Se é um azul no cigarro, hoje você é um cigarro virado para o meu santo Então, puta, sabe, não pega na lira, eu tenho Boto no encaixa no beat, mas encaixo na caixa e te boto na caixa, caixão nessa city, fi Sabe que eu digo amigo freestyle de manhã, vai ser difícil Mas quanto a Todd na sua frente cê entrou em um exibício Winnie T, ele falou que ganha de mim, mas não é assim, por isso que agora eu digo Sabe que Winnie T é apenas para quem é meu amigo Você é inimigo, então não aguenta Por isso se aposentar tritão Sabe que agora na sua frente a minha palavra é tiro de oitão Terceiro! 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 Foi fraco, vamos lá Barulho para as rimas de AJ Winnie T Mãos para a AJ, família, quem gosta das rimas do AJ Mãos para o Winnie T Terceiro! 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 Quem começa? A AJ começa! O bagulho vai ficar doido, família! O bagulho vai ficar da hora, tá ligado? Mas tenta rimar melhor quando cê passa uma vibe fica mais legal, cê tá ligado? Então vem ó Eu falei que Deus que vai me julgar, cê fala que o estado é laico na moral Só que cê não entende minha parça, o estado é laico, a fé é individual Cada um tem a sua, mano, então meu julgamento vai ser como eu quiser Se você não tem meu parça, então não bota o dedo alheio na minha fé O dedo alheio na fé não tem, mas você sabe aqui meu parceiro Brasil, o estado é laico, mas tem o que dizer porque aqui não sou primeiro Mas o papo é ser pioneiro, por isso que eu sou mais verdadeiro Enquanto você fala de Deus, tenta africante quebrando o terreiro Só que não sou eu que tô quebrando minha parceira, eu tô fazendo minha parte na arte Você tá ligado, mano, que eu vou ser lembrado, você já só é descarte Enquanto eu tiver aqui, cê não entende, cê é vacilão Eu vou gritar por todas as férias, pensamento individual numa revolução O pensamento é individual, mas eu digo amigo que é sem massagem Mas o pensamento é individual, só que tem que pensar em sociedade, pois Se assim a gente fizere, quando isso fazemos, cê vai ver que a sociedade e o mal de verdade não elegeremos Mas eu vou te perguntar o que a sociedade tá fazendo aqui por você Além de te apontar o dedo, apontar as armas e falar que você vai morrer O que a sociedade te faz aqui na batalha, além de te oprimir E de querer tirar sua liberdade de mim, aqui tem só fazer um fim Quem é sabe é sem maldade, porque eu venho da viela Não o que ela faz por mim, mas sim o que eu faço por ela, tu É isso mesmo, multando e subvertendo, aprendendo e só repassando aquilo que tô vivendo Só que ela não entende, truta, que isso se chama karma Cê quer fazer por ela, estende a mão ou aponta a arma Mano, cê não entende que eu vou te falar Eu ajudo os meus, que eu sei quem são os meus, o resto eu sei quem só quer matar E tendo a mão ou aponta a arma, do karma eu já me esquivo Quando eu não aponto a arma nem o dedo, aponto o livro E é essa a cagação que eu faço, então me ouça Eu não aponto o dedo, apenas mostrando as lousas Eita, pô, solta a mão aí, cabelo Palmas! Palmas! Parulho para as rimas! Que ajuda! Limit! Limit 2 a 1, palmas para a J E aí, seu safadinho, cês gostaram da batalha, mano? Não esqueçam de deixar o like, mano, se inscreva no canal E eu só vim encher o saco de vocês aqui pra falar que A partir do dia 29 de julho a BDA vai ser de segunda-feira, certo? Então fiquem espertos no nosso calendário, que é sucesso, mano BDA de segunda-feira a partir do dia 29 de julho